Olá, tudo bem? Estamos muito felizes de estar aqui iniciando, convidando você, fazendo a apresentação da segunda temporada do curso de Introdução ao Eurveda Grátis. Meu nome é Eric Schuh, sou o idealizador e coordenador desse projeto. E nessa segunda temporada a gente tem muitas novidades. Além de estar fazendo uma continuidade da primeira temporada, que você que já participou da primeira temporada, agora vai ter outros assuntos, vão se aprofundar, a gente nessa segunda temporada, a gente focou muito em aprender com a experiência de uma outra pessoa. Aprender com profissionais de Eurveda, aprender com pessoas que passaram por tratamento, ver como é a forma que essas pessoas olham o Eurveda, as diferentes formas, as formas que as pessoas aprenderam, as suas dificuldades, as suas facilidades. Além de, a gente vai estar também desmistificando, sabe, alguns pontos, alguns assuntos, que aí tem de forma bem popular na Eurveda, na internet, em livros e revistas. Então eu convido você a se cadastrar imediatamente. Você que já participa da primeira temporada, é muito simples, não precisa se cadastrar aqui embaixo. Basta entrar dentro da nossa plataforma e lá vai ter todos os cursos disponíveis e você vai se cadastrar imediatamente. Você que está fazendo diretamente da segunda temporada, é a primeira vez, se cadastra por aqui, você vai receber os nossos dados. A partir do momento que receber os nossos dados, entre na plataforma, se cadastre, tá? E lá dentro você vai poder também ter acesso à primeira temporada. É bem simples. A gente entrevistou pessoas do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Índia. Tem profissionais de muitos anos de experiência de Eurveda, profissionais que estão começando, pessoas que não são profissionais, mas são pacientes, são clientes da Eurveda. Todas essas pessoas vão estar aqui trazendo essa experiência maravilhosa, tá bom? Espero que vocês gostem. E lembrem, é muito simples. Está aqui embaixo, tem um botão de cadastro para se inscrever no curso. Se inscreva. Lembre que aqui é tudo uma questão, é tudo digital, é tudo uma plataforma. Então às vezes demora um pouquinho para você receber o e-mail. Você vai receber, tá? Fiquem tranquilos e tranquilas, tá bom? Então um grande abraço para vocês. Nos vemos nas aulas. Um grande abraço. Namastê.